A partir do próximo semestre, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul começa as atividades no bairro Restinga. Esta é uma oportunidade de mais qualificação profissional aos moradores da região. A chuva atrapalhou, mas não impediu que Delci continuasse a pavimentação do terreno. Enquanto uma equipe realiza uma tarefa, a outra descarrega os móveis que vão preenchendo os 600 metros quadrados de construção. Em agosto deste ano, este espaço, ainda sem nenhuma divisória e tampouco com características de sala de aula, deve ser ocupado por 220 alunos de três cursos técnicos, administração, guia de turismo e informática para a internet. As vagas serão sorteadas no dia 15 do mês que vem no Centro Comunitário aqui da Restinga. As inscrições podem ser feitas apenas através do site www.restinga.ifrs.edu.br a partir da próxima segunda-feira. Para quem não tem acesso à internet, pode se inscrever no próprio Instituto. Isso é uma forma de facilitar o acesso a uma educação, um curso técnico, principalmente para o pessoal aqui da região da Restinga e Extremo Sul. O público, o alvo, é todo o pessoal que já tem o ensino médio concluído e queira fazer então um curso técnico. Faltando um pouco mais de um mês para o início das aulas, hoje os primeiros docentes entregaram os últimos documentos antes da posse. Outros 17 professores devem chegar nos próximos dias, completando assim o quadro de funcionários. Para este servidor público, o desafio se mistura com a expectativa. É como a gente vai conseguir trabalhar e fazer com que nós formemos um aluno que tenha todas as disciplinas básicas e também tenha a sua formação profissional. Já que há uma dificuldade, em virtude do crescimento econômico que o país vem passando, de profissionais especializados e qualificados. O Grêmio retornou aos treinamentos hoje, faltando 27 dias para a bola voltar a rolar pelo brasileiro. O time do técnico Silas trabalha forte para embalar no segundo semestre. No gramado suplementar do Olímpico, apenas os goleiros. Vitor, Marcelo e companhia correram na volta do campo, que ainda não está liberado para uso total. O resto do grupo rumou para o centro de treinamentos de Eldorado do Sul. Quem veio para a entrevista coletiva antes do treino foi o atacante Jonas, artilheiro do Grêmio na temporada com 22 gols marcados. Ele falou sobre o que aproveitou para fazer nesses nove dias de folga que os jogadores ganharam em decorrência da pausa no campeonato brasileiro. Ele confessou que aproveitou para dormir bastante e, é claro, assistir a Copa do Mundo. Acho que o Robinho foi muito bem nesse primeiro jogo do Brasil e tomara que o Brasil possa levar não só no título, mas também de jogadores individuais aí no prêmio. Hoje ele apenas assiste aos melhores do mundo se enfrentarem na África. Mas Jonas sonha alto quando o assunto é a Copa do Mundo de 2014, que vai ser realizada aqui no Brasil. Estou lutando a cada momento, a cada jogo aqui eu procuro me doar o máximo, me esforçar. É um sonho meu jogar na seleção. O Inter apresentou agora há pouco o meio campo Oscar de 18 anos. Ele rescindiu o contrato com São Paulo na Justiça e assinou com o Colorado por 5 anos. O meio ainda pode ser inscrito na Copa Libertadores da América para a disputa das semifinais da competição. E amanhã é a vez da apresentação do goleiro Renan. Depois de dois anos na Espanha, ele retorna ao Beira-Rio. E a Comebol confirmou mudança na data do jogo decisivo entre Inter e São Paulo pela semifinal da Libertadores. O segundo confronto no Morumbi vai acontecer no dia 5 de agosto, às 10h para as 10h da noite. O primeiro jogo no Beira-Rio continua na mesma data. 28 de julho, também às 10h para as 10h. O Bra Notícias fica por aqui. Nós voltamos amanhã, às 6h30 da noite. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri